Olá amigos, olá amigas, passando aqui para falar com você no nosso canal no YouTube Se inscrevam no nosso canal, nosso canal no YouTube é Jocélio Leite Jornalismo Deixa seu like, ativa o sininho e fique sabendo de tudo Você vai ficar sabendo de tudo agora sobre a cidade de Salitre A gestão do prefeito Dodo Neuclides Pois é, ou melhor, a indigestão da prefeitura de Salitre E vai de mal a pior, vai de mal a pior Mesmo com várias denúncias de rodas de transporte escolar paradas Desde o retorno do semestre do ano letivo Vazou quarta-feira agora, dia 11, um áudio Onde o secretário de educação, o professor Renato Coloco uma desculpa aí que não agrada a ninguém E provavelmente pagaria o transporte escolar após o dia 20 de outubro Ainda dia 20 agora desse mês Mas somente o mês de agosto E os permissionários estão aí cobrando o pagamento dos serviços prestados Que já estão aí há dois meses atrasados, né Portanto que deveria ser prioridade Que é a educação, a saúde E lá no Insalitre essas pastas Frequentemente vem sofrendo críticas da população Vamos ouvir primeiro o áudio aí do secretário Dando um recado aí para os permissionários do transporte escolar Roda Eu paguei a folha hoje, agora eu vou sentar para fazer as contas E ver quanto é que eu tenho Para ver se eu tenho condições de pagar dia 20 Eu quero pagar dia 20 a vocês, o mês de agosto Certo? Dia 20 de novembro eu quero pagar o mês de setembro E em dezembro, no início do mês eu quero pagar novembro e dezembro É desse jeito minha programação, entendeu? Então seja dia 20, a semana que vem eu quero pagar o mês de agosto Vou dizer que eu vou pagar hoje, nem amanhã, nem depois que eu não consigo Eu tenho que esperar o repasso do dia 20 Vocês ouviram aí, né Dessa forma, contratados para prestar o serviço do transporte escolar Estão falando aí em paralisação E será que após essas denúncias O executivo, o prefeito do Neuclito vai cortar todos os contratos Abrindo aí uma nova licitação E se isso acontecer, será que nós teremos aí interessados em prestar serviço A uma prefeitura caloteira? Será? Fica a pergunta Um abraço a todos Fique sabendo de tudo Com José Luleite Fique sabendo de tudo Fique sabendo de tudo Fique sabendo de tudo Fique sabendo de tudo Fique sabendo de tudo